Oi, pessoal! Compartilhar com vocês hoje nosso dia a dia. Esse vestido é um vestido de madrinha. E, gente, vou explicar pra vocês a importância de ter prova pra vestido de festa e de medir com o sapato. Sempre quando uma cliente liga pra gente e fala, Tati, eu vou levar o meu vestido aí e você tira três dedos. O que eu explico pra cliente? O vestido, ele é um corte godê, né? Ele é o corte que estica, não é o fio reto. Então, às vezes, três dedos nas costas não é necessariamente preciso tirar três dedos na frente. Às vezes, a gente tira três aqui, um aqui, porque por causa do corte do tecido, ele acaba se tornando uma barra irregular. Qual a história desse vestido? Essa madrinha levou o vestido na costureira e ela provou com o sapato, a costureira falou, Ah, vamos tirar tantos centímetros a volta toda. Aí, fez a barra sem prova e cortou o vestido. Quando ela chegou aqui hoje, ela entrou em contato com o Sérgio na madrugada, mandou uma mensagem pra ele, acho que ele respondeu por volta das cinco e meia, seis horas da manhã. E ela tava bem desesperada, porque é o vestido escolhido pela noiva, no tom, no modelo. Então, ela não teria possibilidade de troca. E aí, quando ela chegou aqui, eu vou levantar a barra do vestido. Isso aqui é a barra que foi removida. A gente costurou. O vestido tava assim, gente. Com essa barra assim. Então, vocês imaginam, ela tava com um salto oito. Aqui ficava curto, a gente conseguia ver o pé dela. E, além disso, olha como a barra tava torta. Olha, ó, aqui você tem uma quantidade, aqui você tem uma menor. Indo pra trás, olha, você tem quase zero de barra. Por quê? Tirou aqui e foi tirando igual na frente. Vestido de festa, quando a gente faz a barra, a primeira coisa que a gente faz é... A cliente tem que trazer o sapato. Ela traz o sapato, a gente faz a medição toda no alfinete. Na Vila Olímpia, as meninas, às vezes, têm uma técnica que elas cortam o excesso na hora. E alinham depois. Pra tirar só o excesso de pano. Mas, na maioria das vezes, a gente faz o alinhamento no corpo da cliente. Marca uma prova, principalmente quando a barra é laser. Que significa que ela não tem reserva. A gente faz uma prova, porque, às vezes, alinhando, a gente consegue consertar alguns defeitos do corte. A cliente vem provar, deu tudo certo, aí a gente corta. Nesse caso, não foi feito prova. A mesma medida que marcou nas costas, marcou na frente, o vestido ficou curto. Porque, se você olhar aqui atrás, ó, era praticamente pra não ter tirado, ó. Quase em zero aqui. Não era pra ter tirado. Aí, o que a gente fez? Ela veio hoje, a gente pegou a sobra da barra. Alinhamos com o alfinete, já consertando o torto que tinha. Aqui, ainda, provavelmente, a gente vai precisar de mais prova. Tá vendo que essa parte desceu? Mas, a gente vai esperar, porque, às vezes, sobe mais por causa do seio. O manequim nunca é uma base exata. Então, a gente vai deixar pra acertar no corpo dela. Aumentamos. Qual vai ser a diferença do original? Ela vai ter esse corte aqui. Que, aparentemente, ficou até aparecendo um detalhe, né? Como ele tem o glitter, não aparece muito. E aí, a gente tem o detalhe, o forro. O forro também foi cortado. Mas, aí, o que acontece? Olha a diferença do forro aqui. A gente vai decidir na prova se ela vai querer deixar o forro assim, ou se ela vai querer também acrescentar no forro. Por quê? Se ela for acrescentar o forro, o corte do forro vai ficar acima do corte do vestido. Porque ela cortou o forro menor, tá vendo? Ó, o vestido tava aqui e o forro aqui. Então, a gente achou melhor ela provar, pra ela decidir se ela vai querer colocar a emenda no forro também. Então, gente, barra de vestido não é algo tão simples. Ah, é só uma barra, tô mandando medida. Eu não faço barra de vestido de festa por medida de cliente, por causa disso. Porque nem sempre a quantidade que eu tiro nas costas é a mesma quantidade que eu vou tirar na frente. E sem prova pode acontecer essa fatalidade. Vai dar tempo, o evento é no fim de semana, ela trouxe hoje pra dar tempo de fazer prova. Eu acredito que amenizou bastante, ela vai conseguir usar ele. Então, fica a dica aí pra vocês. É importante trazer o sapato pra fazer a medição da barra. É importante uma prova antes da finalização e, principalmente, tomar o cuidado de fazer a simetria dele no corpo da cliente e no manequim. Por isso que a gente tem o manequim. A gente põe no manequim, as meninas usam a régua pra deixar simétrico os dois lados, pra deixar eles iguais. Esse tipo de tecido, esse tipo de corte, não é um corte que você pode cortar na mesa. Colocar o vestido e cortando na mesa. Porque na mesa você não tem a visão de alinhamento. E aí pode acontecer isso que infelizmente aconteceu. Então, fica a dica pra vocês.